Oi, oi, boa noite Brasil, tudo bem? Que saudade, né gente? Hoje eu tô aqui com um novo kit de lingerie e eu só tô falando da microfibra, tá? Todas com uma marca nova. E as palas que o pessoal tá pedindo aí, elas são grandes, tá vendo? De microfibra, o elástico maravilhoso, tá? E eu descobri agora que nossa cidade aqui é que fabrica as peças que estão lá no Brás, olha aqui, que o pessoal diz que vem da China. Hoje eu tive uma reunião com o proprietário dessa fábrica e até almocei lá na fábrica com mais de 100 costureiras. Maravilhosa. Maravilhosa a fábrica, tá gente? Então aqui tem um lote, aqui é conjunto lá, conjunto ali. Aqui tem um lote com mais ou menos 130 peças, tá? Esse conjuntinho aqui, ó, vou abrir o azul frozen, ele é aquele pra quem não gosta de bojo, tá? Olha aqui. Ó, e é, eu tava vendo aqui, forrado, renda jacatrônica e grande, tá bom? Tem GG, olha aqui. Tá legal? Então, tem M, tem G, tem GG, ó, olha o shortinho que lindo. E esses conjuntos, eles estão viralizando na internet, o canal resolveu dar uma voltadinha aí pro lado da moda íntima, a gente tava um pouco, assim, parado, por quê? Que faltava fornecedores, né? E a gente não pode vender um produto que não tem pra entregar. Agora nós fechamos esse acordo, que não é um contrato, é um acordo, vendendo, a gente já vai ali, busca as caixas fechadas e te entrega. Esse aqui, esse lote aqui, ele pode ser seu hoje com 130 peças. Eu coloquei aqui, ó, um conjuntinho, dá uma olhadinha. Esse conjuntinho, ele tem várias cores, tonalidades, ó. É aquele mesmo que você via naquela loja que eu estive lá no Brás, né? Só que o que eu descobri agora, é que ele é fabricado aqui. Nem sabíamos tudo, foi revelado no canal hoje, tá? Eu vou abrir esse conjunto aqui, que é maravilhoso, olha aqui. Olha que lindinho, gente. Ah, eu vou pegar a câmera e vou andar com ela, que é melhor. Tá vendo esse bojo? Eu sempre falo pra minhas colegas de YouTube, que o bojo legal é aquele que passa, ele é anatômico, se chama bojo bolha. E que a lateral, ele tem que ser mais larguinho, ó. E agora nós descobrimos um fornecedor, ó, a Sinox, tudo na peça. Descobrimos um fornecedor que realmente nos deu esse suporte e que não vai faltar mercadoria. Se você fizer o pedido hoje, e a gente trabalha com link de pagamento no cartão de crédito, ou via Pix. Se você fizer o pedido hoje, você vai receber essa semana. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Tá bonito o meu estúdio, né? Você viu? Eu fiz aqui no local improvisado, como sempre. E eu vou andar com a câmera agora com vocês, pra mostrar de perto essas peças, né? Que eu nem sempre sei se a claridade tá boa. Olha aqui. E aí eu estive lá e nunca me revelavam lá no Brás, que vinha de Friburgo, Nova Friburgo. Hoje eu estou desmistificando e mostrando e provando pra vocês que o produto é fabricado aqui na nossa cidade. Olha aqui. Eu falo, olha aqui, gente, com tanta emoção. Você desculpa a gente sempre usar a mesma palavra? Mas olha que lindo. Olha esse bojo em bolha, que lindo. Olha que acabamento. Eu acho que dessa vez as mulheres vão ficar encantadas com esse material, tá? Tem uns produtinhos assim, que é conjunto isso aqui, tá? Conjunto. Tem uns produtinhos assim. Esse conjuntinho aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo pra você. É esse aqui. Eu deixei uma tesoura aqui. Todo costureiro tem uma tesoura na mão, né? Você já notou? Botei pra lá. E caiu no chão. Esse conjuntinho aqui, Frozen, que é o azul Frozen, ele é regulagem. Tudo nos padrões europeus, tudo nos padrões europeus de qualidade. A renda macia, jacatrônica, a fornecedora, que já é uma outra fornecedora aqui, me garantiu que essa renda aqui não é mecânica e que eu podia oferecer que ela tinha milhares pra entregar. Tá? Então a gente faz a parceria dessa vez. Em vez de receber o produto das fábricas, a gente adquire o produto e passa pra vocês. Gostaram do meu cenário? Aqui tem uma galinha, ó, com uns ovos pra simbolizar a prosperidade. Ali tem um cavalo, que as pessoas que gostam, assim, de ter empresas, elas colocam... Ih, rapaz, vou ter que fechar aqui. Alguma coisa tá balançando nesse negócio. Peraí, peraí. É embaixo aqui, ó. Quase que eu perdi a conseguir travar. Por quê? Vai tremer um bocadinho? Porque esse material aqui é novo também. É um tripé novo. Olha que lindo. Não consegui botar iluminação, tava com pouca bateria e não podia deixar. Isso aqui é de verdade, tá, gente? Essa florzinha, esqueci o nome dela. Filmei essa semana numa loja de flores verdadeiras, flores legítimas, né? Flores mesmo. E a gente ganhou esse produto, né? Nagabi Flores. Muito lindo, né? Olha ali a árvore que eu trago já há muitos anos, desde a época de Macaé e tudo mais. Mas essa árvore aqui é um coqueiro fictício, tá? Parece de verdade, né? Mas não é. Tá bom? Essas folhagens são lindas também, né? Bom, vamos voltar para o nosso conjunto? Eu sei que você está ansiosa. Luiz, agora você mandou. As calcinhas eu priorizei para mandar separado. Todas elas fazem par, tá? Mas elas vão separado. Aqui tem uma faixa de 40, 30, 40, 50 calcinhas, tá? Entre calcinhas, olha esse dourado, velho, de caramelo, ó, dourado, ó. Olha esse aqui prateado, gente. Que fantástico. Deixa eu tentar botar uma claridade melhor. Olha que lindo. Ó, aqui só tem top. Aqui só tem... Gente, eu sei que vai provocar ciúmes na concorrência. É uma concorrência enorme aí que nós temos. E tudo que a gente posta, eles copiam e tal. Mas dessa vez, a gente se superou. E essa fábrica que vai com a etiqueta da fábrica ali, ó. Produto verdadeiro, tá, gente? Andaram, fizeram lá um... Tentaram insinuar que a gente não vendia produto legítimo. Aqui não tem nada da China. Aqui é fabricado em Nova Friburgo, tá? Esse produto não é da China, não é do Paraguai, não é dos Estados Unidos, é brasileiro. E eu tava aqui com... Eu vou até pegar ali pra vocês. Eu tava experimentando um azeite. E hoje eu fui olhar... É o melhor azeite que eu já comprei até hoje. Fazendo um merchan aqui, pra você entender o que é o produto nacional. É terras de canções, ó. Esse é o azeite que eu tava usando ontem e hoje. Tá escrito aqui em cima. Produto brasileiro. Vamos valorizar o Brasil? Vamos, né, gente? Às vezes a gente compra um azeite importado caríssimo, como é essa lingerie que tá aqui. E não funciona pra gente. Não é um gosto legal, né? Então, eu estou assim meio enferrujado de fazer vídeo. Se tiver algum probleminha aqui, você me desculpa, tá? Olha que cueca linda, ó. Olha a etiqueta. Tudo aqui é de verdade, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, que é de... O cara falou pra mim, hoje, quando ele me forneceu isso aqui, que esse material aqui é... Ai, esqueci o nome, gente. É uma liganete. Mas olha que lindo. Eu esqueci o nome. Suede. Suede. Tecido de suede. Vê se vale a pena você comprar. Eu acho incrível o suede. E vai também umas cuecas legítimas da Knockout. Ó, Knockout está em todas as grandes lojas do Brasil. Americana. Loja Renner. O produto é verdadeiro. Tudo com nota, tá? Ó, Knockout, ó. Tá vendo? E isso... Vou abrir um. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma Knockout dessa aqui, que eu estou sozinho filmando. Mas pra você ver que essa cueca aqui, ela é enorme. É a cueca que eu usaria, né? Eu tenho o quê? 120 quilos, 2 metros de altura. E usaria esse tamanho aqui. Sem querer eu peguei uma escura. Não é muito bom pra filmagem. Mas olha que cueca, gente. De microfibra, ó. Olha aqui. Claro, gente. Tudo que é bom, tudo que é melhor, tem um preço diferenciado. Não adianta você queira pagar 3 reais numa cueca desse tamanho, né? Uma cueca com as pernas enormes aqui, ó. Os homens vão se sentir bem. Ela é forrada com algodão, olha. Olha a qualidade. Produto original, tá? Produto legítimo. Tecido de suede. Tecido de liganete, ó. Shortinho, blusinha, tá vendo? Então, esse kit aqui. Olha, eu vou dar uma panorâmica. Em todos os modelinhos de conjunto que eu tenho. Olha esse vermelho com cóton. Ele é a renda em cima. Vou tentar abrir ele aqui pra você ver a lateral, que eu sempre te falo, ó. As mulheres, nessa... Passaram por esse momento do mundo. Estão mais elegantes. E elas precisam usar esse produto aqui. Olha o bojo em bolha. Eu sempre te falo, quando vai em bolha, é um achado, né? Que lindo, ó. Não é produto do Brás, vou te falar. É fabricado aqui em Nova Friburgo, capital mundial da moda íntima. E hoje eu vou desmistificar isso, porque eu fui na fábrica hoje, passei um dia amanhã lá. Ainda almocei na fábrica, né? Que lindo. E a fábrica me deu chance, falou, Luiz, vendeu, pega. Vendeu. Vendeu esse produto? Pega na hora. Traz o dinheiro, a gente embala e entrega. Então ficou uma parceria legal, né? Pra parar com aquela mania de... Ah, eu recebi pra fazer vídeos. Eu recebi, eu peguei. Uma coisa que às vezes vem... Assim, muito dado às vezes com... A pessoa dá até com amor e tudo. Mas às vezes não conferimos a qualidade, né? Porque já ganhamos. Esse não. Esse pegou, pega na fábrica na hora. Olha aqui. As cores. Olha aqui as cores. Meu ameus... Fala igual a amiga minha do YouTube. Meus amores. Olha a quantidade, gente. Olha que lindinho. Tá vendo? Olha esse café aqui. Lindo, lindo, lindo. Não é lindo porque é lindo mesmo. Olha aquele libege. Bom, aqui tem 10 conjuntos, mais 10 conjuntos, mais 30 conjuntos, mais 10 conjuntos. Então, vai esse produtinho pra você hoje. Verdadeiro. E eu vou falar uma coisa pra você pra terminar esse vídeo. Pra eu não descansar. Quando entrar lá, minhas queridas, entra com verdade. Não vem com fake news. A gente baniu vários. Muitos comentários. Eu pedi pro YouTube banir. Não vale a pena, gente. Se você não quer comprar, não é forçado a compra. Compra se você acredita. Tem uma mulher que me comprou essa semana aí. E falou assim, Luiz, eu vim por indicação. Gente, Deus seja louvado. Falar pra você, por indicação é tudo de bom, né? Muitos também querem coisas que não existem, gente. Olha que lindo isso aqui, ó. Coisas que não existem, a gente não tem. A gente tem o que existe, olha. Olha o tamanho do shortinho dessa lingerie, ó. É uma calcinha plus size, tá vendo, meus amores? É isso aí. Voltei pro canal, te dei uma ótima atenção. Desejo a vocês uma boa noite, tá? Eu vou encerrando esse vídeo, tá? Vou levar isso aqui comigo. Olha aqui, vou dar uma panorâmica aí pra você terminar de ver. Então, aqui tem 130 peças, tá? Entre conjuntos de liganete, entre... Não sei se aqui vai ficar a boa altura. Vou baixar um pouquinho pra terminar esse vídeo sem tremer. Pra você ver lá no seu Smart TV. Tá bom, gente? Eu acho que ficou meio alto. Mas, tentei fazer o melhor pra vocês. Amanhã eu vou embalar uma mercadoria, vou entregar. Queria agradecer a moça que veio por indicação. Ela não vai se arrepender. Não tá se arrependendo. E eu posso dizer pra vocês que a gente sempre tentou fazer o melhor. Nós ficamos dois anos dessa coisa que existiu no mundo. Pra não falar nome, pra não ser banido. Que muitos se foram, muitos ficaram. E muitos também não agradeceram. Muitos viveram com... Estiveram vendendo pelos nossos kits. O kit, gente, é uma caixa já pronta. Não adianta pedir o que não tem, porque não vai ter. Só tem o que tá aí. Tá bom, gente? Desejo a vocês uma ótima noite. Bom, eu não tô muito preocupado com um monte de inscritos. Eu tô filtrando poucos inscritos, verdadeiros. Tive muita decepção. Muitos me abandonaram porque não tinha muitos kits. Mas agora que voltou, se inscreva no canal. Deixe seu like, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo, você que é homem, pra sua esposa. Compartilhe ele pra sua mãe. Faça ela mudar de vida. Olha aí. Pra terminar, vou te mostrar de novo. E vou terminando, tá? Não vou mais aparecer no vídeo. Eu tô reaprendendo a filmar. Muitos meses sem filmar, né? Olha que legal. A gente filma mais com a câmera profissional na rua, fazendo outras empresas. Olha que lindinho, gente. Olha as cores. Olha o tom sobre tom. É a nova onda agora do inverno. São calcinhas maiores, ó. Que o frio tem andado bem tenso, né? E aí você vai ser feliz. Tá bom, gente? Olha a etiqueta da verdade. Tá vendo ali? Então, venha com verdade, que aqui só tem verdade. Gente, vou focar lá no meu cavalo. Nos meus bibelôs. Boa noite, Brasil. Boa noite, queridos. Boa noite, Brasil.